Olá, minha gente, muito bom dia. Estamos aqui em frente à escola estadual Professora Calpurnia Caldas de Amorim, aqui na cidade de Caicó. Inclusive, coincidentemente ou não, eu também estivei nessa escola. Estou aqui ao lado de um jovem estudante dessa escola que acaba de receber o resultado de aprovação do curso de medicina no Centro de Ciências Médicas, aqui na UFRN, no campus de Caicó. De onde? Me contem um pouco da sua trajetória. Você é estudante aqui da ICAM, você terminou aqui no passado. Foi, eu entrei ali em 2001, mais ou menos na metade do ano. Fui na época da pandemia, por isso, atrás, no início da aula. Ali mais ou menos em junho, e aí em 2016, eu terminei o meu curso médio e ele foi virado por um curso de técnico e informática. Eu terminei no final de 2023. E você, a sua vinda pra cá, para a escola Calpurnia Caldas de Amorim, ela se deu por vontade própria, você resolveu vir pra cá? O que é que aconteceu? Então, eu estudei o meu ensino fundamental lá no Santa Clara, que é na escola particular, a empresa que eu faz trabalho, meu pai é eletricista. Aí a empresa pagava uma bolsa pra mim estudar lá, a matrícula. Só que aí no ensino médio, eu acabei que eu não tinha mais condições de pagar o ensino médio na escola particular, que é muito alto o valor. E como eu não passei no IES, eu fui reprovado na prova do Instituto Federal, aí eu acabei de estudar no IES, que a gente ouvia muitas luzes, que era uma escola muito boa. E de fato é, mas hoje em dia a gente via a condição de estar, né? A situação é que ela não tem o apoio do governo, mas a escola que ela era tão aclamada, como eu digo. É verdade. Inclusive, a ECAM tá fechada, tá interditada por problemas estruturais. Várias escolas aqui em Caicó enfrentaram isso. E aí você veio estudar aqui em plena pandemia, viu, Marginal? Foi, foi. Como foi isso? Eu lembro que a gente se ligava, não tinha uma organização muito boa na questão de qual ia ser o programa das aulas, a gente não conhecia os colegas. Era muito estranho você chegar e entrar numa sala e a imagem que você via do seu colega de turma era um bloquinho com uma fotinha redonda e o nome dele. E também dos professores, a gente não tinha um contato, que é muito importante a gente ter um contato presencial com os professores. Os professores me apoiaram muito nessa caminhada, mas foi uma época muito difícil e eu fico triste saber que eu cheguei na ECAM numa situação difícil e tô deixando ela numa situação mais complicada ainda. Mas o mais incrível de tudo é que você, mesmo diante dessa dificuldade toda, da estrutura da escola comprometida, da pandemia que afetou a todos nós, ainda assim você conseguiu a aprovação num curso que é dificílimo, né? Como é que foi isso? Então, por mais que a infraestrutura da escola seja um pouco precária, a gente tem uma equipe de professores e profissionais que nos incentivam muito. Então, por mais que eles não pudessem me oferecer algumas coisas, eles sempre estavam me apoiando pra buscar de forma externa. Então, eu estudava bastante em casa, pra buscar sempre os conhecimentos e ser atrasada em medicina. Você conseguiu? Você fazia cursinho ou não? Sim. Outra coisa que também eu fiz foi um cursinho de redação com a professora Mara Rubia. Ela é professora aqui na escola e ela me deu, ela viu que eu vi um potencial na redação e ela me deu um abuso de estudo no curso dela e eu sou muito grata a Mara por ter me ajudado nesse processo da redação. O que é que você espera do curso de medicina, Diógenes? Eu tô muito ansioso pro primeiro dia de aula. A gente sabe que o curso de medicina aqui em Caicó é nota máxima no MEC e eu tenho muita expectativa de saber que aquele curso vai me ajudar ao me tornar um bom profissional. Inclusive, ainda não caiu a ficha, eu acho que minha ficha só vai cair quando eu tiver o meu primeiro dia de aula, mas eu tô muito ansioso pra conhecer meus colegas e meus professores. A gente sabe que tem muita gente que estuda em escola pública e que essas pessoas às vezes se sentem desmotivadas pra fazer cursos muito concorridos. Qual o seu recado pra esses jovens? Ó, a gente deve saber que todo mundo tem um potencial. Todo mundo pode chegar onde quiser, num curso de medicina, num curso de direito, em algum curso de licenciatura. A gente só precisa buscar e focar, chegar naquilo e contar com pessoas que podem nos ajudar. A gente consegue achar uma brecha, uma oportunidade em alguns lugares pra gente chegar nesses locais tão aclamados que a gente busca no nosso sonho. No curso de medicina, você com certeza vai ter uma especialidade, todo médico tem, ou será clínico geral, mas você pensa já numa especialidade? Rapaz, vão ser seis anos pra me decidir, mas eu imagino, desde então, eu já penso em cardiologia ou neurologia, algo do tipo. Se você fosse dedicar essa vitória a algumas pessoas, a quem você dedica? Em primeiro lugar, eu queria dedicar essa vitória a Deus. Realmente, sem Ele, eu não estaria aqui hoje, então, graças a Deus, eu tô aqui. Mas a pessoas, eu dedicaria essa vitória aos meus pais. Eles me ajudaram muito. Como eles se chamam? A minha mãe se chama Rosa Maria e meu pai é João Dário. E sua mãe é dona de casa? O meu pai, ele é eletricista e a minha mãe tem uma das profissões mais dignas desse mundo. Ela é dona de casa. Tem irmãos? Eu tenho dois irmãos. O mais novo, de seis anos, e o mais velho, de 22 anos. Seu irmão já faz faculdade? O meu irmão mais velho, ele é cabeleireiro. Ele trabalha lá em Natal e em São João do Sabujim. Diógenes, me disseram que você também é um artista. O que é que você faz, além de ser futuro médico? Então, aqui na Ecam, a gente tem um projeto chamado Oasis, onde as nossas professoras, coordenadoras, elas nos incentivavam a seguir algum rumo artístico. E dentro do Oasis, eu atuava como ator e também como dançarina. Inclusive, a gente fez algumas apresentações aí em Mossoró, no Teatro do Izui Rosário. Foi um espetáculo muito incrível, chamado Alto da Paz. Então, nós teremos um médico artista. Se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.